Música 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 Vai, vai, dá reforço, dá reforço Música 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 Tá bom pra gente atirar, mano Música É, minha gente Parece cena de filme de terror, não é mesmo Meu povo? Mas isso aconteceu Aqui e tem acontecido Diariamente em Manaus Ontem à noite no conjunto Cidadão 6 Esses criminosos aí armados Atiraram para todos os lados Mostrando que tem o poder nas mãos Mostrando que estão em posse do território Pelo tráfico de drogas A sensação da sociedade Da população lá É de medo Muito medo Né, a impunidade está cada vez mais presente Na vida dos cidadãos E aqui Na nossa cidade Olha só a audácia dos camaradas Né, estão com arma de fogo De uso restrito Uso restrito Quem utiliza essas armas aí É a nossa polícia militar Polícia civil E esses camaradas aí, ó Impondo medo Imagina uma criança saindo desse horário Acompanhada da mãe Imagina o estudante voltando do trabalho Voltando da faculdade Né Imagina o pai de família voltando do trabalho Tendo que interromper Né, o seu trajeto Por conta do medo Por conta do medo Agora olha só Vê se tem alguém aí no portão Né Vê se tem alguém aí na frente de casa Não A população está com medo Está dentro de casa Trancada Com medo, né Que possa sobrar ali pra eles Uma bala perdida Tem um camarada como esse aí Que não é treinado Né Que não tem aí o O curso pra utilizar essas armas Tanto faz O que que acontece Atira pra tudo quanto é lado Não sabe aí manusear um Um instrumento como esse Aí acontece o que Põe Volta aí Em risco a vida de uma criança A vida de uma mãe A vida de um pai A vida de uma pessoa Que infelizmente Convive com essa situação Morando lá no Cidadão 6 Volta pra mim Gisiel Aí eu pergunto Pra você que está em casa Na verdade essa pergunta não vai ser pra você Essa pergunta vai ser pro nosso sistema Cadê a segurança Cadê a segurança do povo manauara Cadê a segurança do povo do Amazonas Ok Se isso acontece em Manaus Onde nós temos um grande efetivo Que está no interior do Amazonas Imagine o interior do Amazonas Como é que não está Imagine em Lábia Onde as ocorrências estão frequentes aqui Imagine em Quari Com os piratas dos rios Imagine em Tempé Onde o tráfico está cada vez maior Imagine você E é sobre isso que eu quero pedir pra você que está em casa Se você puder Não corro o risco de gravar o vídeo Mas denuncie Denuncie Mande mensagem Ligue pra cá Está acontecendo isso na rua da sua casa Às 5 horas da tarde Você já está entrando com medo de sair na rua Por quanto que os bandidos começam a caminhar Colocando medo Aí onde você mora Mande mensagem pra cá Ligue pra gente Nós cobramos o sistema Porque nós sabemos que o sistema tem poder E pode muito bem inibir esse tipo de ação Porque já mostrou em outras operações Mostrou na Operação Pilar Que acontece nos bairros Que é uma forma intensiva de operação De ações policiais Já aconteceu na Operação Catraca Dentro dos ônibus Já aconteceu em várias outras operações Minha gente Nós estamos cobrando aqui O que nós sabemos que a polícia é capaz de fazer Ninguém está cobrando coisa surreal Ninguém está cobrando aqui 5 ou 6 helicópteros sobrevoando Manaus E mandando bomba nesse traficante Não, porque a gente sabe que não tem condições Mas nós temos poder de fogo Temos poder físico de colocar homens nas ruas Pra inibir esse tipo de ação criminosa O que não pode é um camarada como esse gravar um vídeo E de repente disparar uma bala de arma de fogo E acertar um pai de família E acertar uma criança E acertar um estudante É inadmissível É inadmissível isso acontecer Aqui em Manaus Nós vamos lá pro Grande Vitória Onde a audiência é muito grande Alô, bom dia Alô, Luiz, bom dia Meu amigo, você já está no ar Luiz, eu gostaria de comentar O que eu estou assistindo agora na televisão Isso é uma Isso é uma afronta A polícia de Manaus A polícia de Manaus Tem que ser mais genética Tem que ser mais dura, entendeu Eu moro aqui no Barro de Grande Vitória Aqui também não é diferente Eu passo a noite aqui na frente dessa delegacia A delegacia aqui não funciona à noite mesmo É fechada Só funciona durante o dia O que eu queria saber O que precisa pro governador Colocar Essa delegacia aqui Pra funcionar à noite Eu passo Eu passei A gente passa toda noite Ontem foi uma noite Que eu passei lá Um monte de viatura parada Lá na frente A não ser se está tudo com problema Está parada ali na frente da delegacia Tem que ter mais A polícia tem que ter mais redura Contra vagabundo Contra bandido Contra pilata Está certo, meu amigo Obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para o povo da Grande Vitória Nova Vitória Zona Leste como um todo A audiência total Sempre temos recebido aqui Denúncias de Grande Vitória Onde a delegacia Não funciona à noite Certo? Funciona no horário comercial Os caras passam ali o cadeado, meu amigo E fica lá só as viaturas de enfeite Olha só, doutor Lázaro Doutor Lázaro Gamos Delegado-geral da Polícia Civil Nós estamos aqui Cobrando só uma resposta Né? Por que as delegacias não estão funcionando? Luiz Não estão funcionando por conta disso Disso e disso Nós só precisamos de resposta Será que é muito difícil A população conviver sem resposta? Será que é muito difícil Dar uma resposta para a população E dizer quais os reais motivos De não ter policiamento De não ter viatura nas ruas E de não ter o funcionamento da delegacia? Será que é pedir muito? Comandante Aito Norte Coronel Luiz Marbonatis Nós estamos esperando uma resposta Para a sociedade Nós sabemos que vocês têm participado De várias apreensões de drogas Outras operações que estão acontecendo No interior do Amazonas Mas nós não podemos esquecer Que aqui em Manaus Também tem família Que aqui em Manaus Tem gente que infelizmente Convive com esse tipo de cena O Morador acabou de conversar Com a gente aqui E falou Que a polícia precisa ser mais energética Não é o Luiz que está falando É a sociedade Sabe por que ele está falando isso? Porque não tem resposta Não estão vendo resposta O bandido Está simplesmente rindo Na cara Da polícia Dizendo Sou eu que mando aqui Aqui é nós Fecha com nós Fecha com nós É nós aqui na rua Ninguém pega nós E tal Não sei o que Porque a primeira coisa Que o bandido muda O cara pode até ter terminado O ensino médio Pode até ter faculdade Mas quando o cara vira bandido Parece que o camarada Não sai mais do português Fecha com nós Pelo amor de Deus Vamos lá para o Tarumã Onde nós temos mais um telespectador Alô, bom dia Bom dia Meu amigo, você já está no ar Eu gostaria de falar aí Sobre esses parasitas Que vivem na sociedade De onde vivem As pessoas honestas Trabalhadoras E que estão passando Por essa situação Que não deveria, né Sobre esses parasitas armadas Eles estão bravos Igual o Hulk, né Mas quando vão presos Eles ficam que nem Pato molhado Pato na lama Com certeza, meu amigo Obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para o povo do Tarumã Parque São Pedro Toda aquela região ali Da zona oeste de Manaus E olha só, minha gente É isso É isso Sabe o que dá vontade? Vem cá comigo aqui, baixinho Dá vontade de pegar Um negócio como esse aqui Encontrar um miserável desse aí E meter a porrada A gente sabe que é errado Mas a vontade é essa Porque imagina Se a população tivesse uma arma Esse camarada estava em pé baixinho Se a população tivesse acesso a uma arma Esse camarada estava no chão Aí como sabe que a pessoa de bem não pode Aí fica lá É nóis Fecha com nóis Que situação, minha gente Podemos mudar de assunto, minha diretora? Podemos? Senão eu vou quebrar essa TV aqui Porque a minha vontade é de dar-lhe uma cacetada Na cabeça desse miserável Podemos? Então vamos lá Um adolescente foi assassinado a tiros Na invasão do Coliseu Na zona leste de Manaus Aí contei o seu piama Foi até o local E acompanhou tudo Olha, nós estamos aqui na invasão do Coliseu No bairro do João Paulo Na zona leste de Manaus Porque um corpo Foi encontrado aqui pelos policiais da 30ª Cicô Por volta de 8h30 da manhã Se trata de um menor de idade De 16 anos O Arlisson Tanaltos Padilha Segundo informações da polícia Ele foi chamado Na residência dele Por algumas pessoas não identificadas Que o trouxeram aqui Para essa área E chegando aqui Dispararam vários tiros Contra essa vítima De 16 anos E ele morreu aqui no local mesmo Era por volta de 6h da manhã Quando essas pessoas Chamaram a vítima Na residência dele Segundo informações da polícia Essa pessoa tem envolvimento Com o tráfico de drogas Aqui nessa região O Instituto Médico Legal Também já está aqui no local Aguardando o término do trabalho Da perícia técnica Justamente para encaminhar esse corpo Para o Instituto Médico Legal Nenhum familiar está aqui no local Mas alguns moradores Já se fazem presente aqui Para ver o que está acontecendo Ninguém quer falar nada Justamente por medo de represália Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros Vai estar investigando esse caso Para tentar chegar na motivação E na autoria desse crime Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí Meio enchapeamos Olha só minha gente É difícil falar disso né Adolescente Iniciando uma caminhada Toda uma vida Escolhe entrar para esse caminho Escolhe entrar para esse caminho Coloca as imagens aqui para mim Aqui Gisele Por favor meu querido Meu amigo Amigo de fé Meu irmão camarada Que situação minha gente Camarada jovem Adolescente Até quando nós vamos perder A nossa juventude Até quando nós vamos perder Os jovens de Manaus Do Amazonas Para essas facções criminosas Até quando Nós não vamos Nós não vamos ter que Como investir Em políticas públicas Para resgatar essa juventude Até quando Os jovens de 15 14 13 Anos Vão continuar Se vendendo Para essas facções criminosas Sonhos Que não sei Da onde que eles tiram né Que não sei Da onde que eles tiram De que pode ter dinheiro fácil De que pode crescer Na vida muito rápido Eu não sei aonde Que vem esse sonho Na cabeça De um jovem como esse Pelo amor de Deus Esse jovem aqui ó Com certeza Estava na porta da escola ali Né De saída E encontrou um camarada Que vendeu esse tipo de sonho Para ele Vem pra cá Pra cá você consegue mais rápido Pra cá você consegue ter dinheiro Pra cá você consegue ter um carro bacana Né Pra cá você consegue sustentar sua família Pelo amor de Deus gente Isso é políticas públicas Isso é um adolescente Pelo amor de Deus Será que é tão difícil Investir em políticas públicas Será que é tão difícil Né Disponibilizar uma verba Para trabalhar com esses jovens Pelo amor de Deus gente Até quando a gente vai perder Pra criminalidade Até quando a gente vai perder Para as facções Até quando a gente vai perder Para o tráfico de drogas Meu amigo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos pedir ajuda Da nossa justiça Pra que a nossa polícia Possa fazer uma limpeza Nesse tráfico de drogas Nessa criminalidade Que corrompe Manaus Nossa cidade tá corrompida gente Né E eu não tô falando Corrompida politicamente não Tô falando corrompida Por conta dessa sujeira do tráfico É bandido em tudo Quanto é canto Você mata um Nasce oito Minha gente Pelo amor de Deus Você enterra um Nasce quase dez Olha só gente O futuro O futuro do nosso jovem Da nossa criança É esse É esse E um homem suspeito Então em dezembro Em dezembro do ano passado O Miqués tentou Ter sua liberdade provisória E apresentou uma falsa identidade E apresentou uma falsa identidade de uma outra pessoa E ele acabou tendo a liberdade provisória dele Só que agora ele foi preso novamente pelo crime de furto E apresentou mais uma vez uma falsa identidade de uma outra pessoa Só que dessa vez ele se deu mal Porque ele foi encaminhado para um presídio aqui da capital Onde ele vai responder pelos crimes E agora ele ficou preso Vai permanecer preso E está à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí meu chapeão Vai continuar preso Para deixar de ser abestalhado Tá certo? Quem mandou? E olha só meu povo Nós fomos para Itacoatiara agora Onde a polícia disponibilizou imagens Do camarada que é suspeito De ter atirado contra uma outra pessoa Na saída de uma boate Nós mostramos esse caso aqui Semana passada E lá também Itacoatiara Tem uma dupla Que não é sertaneja não Sabe o que eles fizeram? Eles entraram numa igreja E roubaram instrumentos musicais Que situação minha gente Quem traz as informações É o William Cidade Diretamente de Itacoatiara Dois homens foram presos Na manhã desta terça-feira Aqui no município de Itacoatiara Após roubarem instrumentos musicais De uma igreja evangélica A dupla foi identificada Como João Nildo Barbosa Rodrigues Mais conhecido como Goga De 29 anos E Anderson Camelo dos Santos Também de 29 anos Conforme o delegado Doutor Lázaro Mendes Que é o titular aqui do 2º DIP O crime teria sido cometido Na madrugada da terça-feira Por volta de 2 horas Os suspeitos invadiram o templo religioso Pelo telhado E levaram duas guitarras E um contrabaixo A dupla já virou meme Aqui no município Por ser conhecida como A cidade da canção A terra da canção Itacoatiara A polícia viu aqui no município Divulgou as imagens Do crime que aconteceu No último sábado Aqui no município E pede ajuda Da população Para encontrar o autor Dos disparos Que mataram Luiz Gabriel Ferreira A polícia já disponibilizou Essas imagens Já estão circulando Nas redes sociais E se você conhece Quem cometeu esse crime Entre em contato Com a polícia Através do 181 E sua identidade Será mantida Em total sigilo Foram essas as informações De polícia Aqui do município De Itacoatiara Eu volto para o estúdio Obrigado aí William Cidade Olha só minha gente Nós vamos para o intervalo E já já A gente volta No sair daí não É rapidinho Polícia Estou no cabelo 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 Estou no cabelo